Eu preciso gentilmente me reconstruir nesse seu olhar Eu preciso pra ficar, pra ficar de vida, de vida não achar Qualquer sentimento, quando eu sei o outro, quando eu sei o outro Deixe essa vontade dividida, que eu espero na sua vida Qualquer sentimento, quando eu sei o outro Pra mais a vontade, faz louca, libertando bem sua boca Quando o sal amanecer Alô, meu parceiro, meu parceiro Helio Vamos ficar pra esse voto, ela joga o meu barato Vamos ficar pra esse voto, ela joga o meu barato Amém.